Geminas TV, oferecimento, estética avançada Carol Santos, conheça o método de emagrecimento 5S, os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável. Já faz algum tempo que o tênis vem dominando os looks de quem não dispensa conforto na hora de se vestir. E se você é adepta deste queridinho da moda, vem a boa notícia por aí, o tênis branco ou preto vai continuar. E o nosso consultor de moda preparou algumas dicas para você. Com você, o Waldemar Allans, com as dicas de hoje. A gente tem diversas formas de se usar o tênis nessa temporada. Agora no verão ele vem muito forte com os vestidos, com os shortinhos, até mesmo com aquele tradicional calça jeans que todo mundo já é acostumado a usar. Porém, nessa temporada a gente traz algumas novidades, inovações, como tênis com a saia, tênis com saia midi. Então temos várias novidades agora para o tênis. Saia e vestido também pode ser usado com tênis sim. Nessa temporada a gente já viu com diversas blogueiras famosas e a gente vê que saia e tênis é um look bem bacana. Traz um ar um pouco mais despojado, um pouco mais cool. Então fica bem interessante todo mundo que quiser usar saia e vestido com tênis. Pode ficar super tranquila que dá para usar sim. Também dá para ser usado em situações formais o tênis. Aí cabe um pouco de bom senso, como eu sempre falo, que dependendo do lugar, dependendo da ocasião que você estiver, a gente tem que ponderar um pouco na cor do tênis, na roupa que você vai usar, mas dependendo da ocasião, se é uma reunião, alguma coisa que no seu ambiente de trabalho dá para ser usado, não sendo aquele ambiente de escritório e tudo mais, dá para ser usado sim com o tênis. O tênis é uma peça que veio realmente para democratizar ainda mais a moda, sabe? O tênis pode ser usado por gordinha, baixinha, mulheres altas, mulheres super magras. Então ele fica super fácil de ser usado para todos os biotipos. Então todo mundo pode ficar tranquila que todos os corpos vão ficar bacanas com o tênis. Sim, claro. Inclusive essa é uma das dicas. Se você tem dúvida de como usar o tênis, coloca um vestidinho estampado e um tênis branco. Coloca um conjuntinho estampado, um tênis preto, um tênis básico, que você vai estar super bem vestida e também é mais fácil para começar a usar um pouco mais no estilo e no modo de se vestir. Bom, na hora de compor um look é necessário você entender o seu corpo, entender o seu estilo e saber o que você quer demonstrar. Porque a roupa, ela deixou de ter aquela função de apenas cobrir o nosso corpo. A nossa roupa, ela passa uma mensagem. Então eu acredito que você tem que entender um pouco mais do seu estilo, entender um pouco mais de você para depois sim você ir lá, escolher o seu look e montar a produção que realmente vá definir quem é a sua pessoa. Viu só? Dicas preciosas. Agora é só lembrar delas na hora de montar o seu look e arrasar por aí. Zé Minas TV, clique e assista. Zé Minas TV, clique e assista.